Mudar de assunto ou falar de coisa boa? Não é promoção não, gente. Preste bem atenção. O mês de novembro está começando e a boa notícia é para os consumidores, porque a bandeira tarifária neste mês segue na faixa verde. Entenda na reportagem da Tati Simon. A Agência Nacional de Energia Elétrica anunciou que a conta de luz do brasileiro não vai ficar mais cara em novembro. Será mantida a chamada bandeira verde, que não tem taxa extra. A conta aumenta de valor quando os reservatórios ficam baixos por causa da falta de chuva, o que não é o caso por enquanto. A bandeira tarifária passou a ser verde para todos os consumidores em 16 de abril deste ano, quando terminou a vigência da bandeira de escassez hídrica, instituída de forma emergencial por conta do baixo nível dos reservatórios das usinas hidrelétricas e da necessidade de acionamento de termoelétricas. Apesar disso, a aposentada Maria Aparecida diz que não nota tanta diferença assim na conta de energia elétrica na casa dela. A conta de luz é uma vilã no seu orçamento? Como é. E como é. Sempre foi. Muito caro. E aí tem alguma estratégia ali em casa para economizar? Ah, não tem, assim. Não tem. Outra, assim, na minha casa é coisa, assim, super. É geladeira, chuveiro. É o básico? É o básico. Chuveiro. É um banho mais rapidinho? É rápido também. Rápido. É geladeira que a senhora citou. Não pode ficar de porta aberta por muito tempo? Não pode, porque senão vem um arrombo, né? Tá vendo como a senhora tem estratégia? Para os beneficiários de baixa renda que usufruem da tarifa social de energia elétrica e ficaram de fora da cobrança adicional decorrente da escassez hídrica, a bandeira é verde desde o dezembro do ano passado. A bandeira verde é mantida há sete meses. Mas ainda assim, na casa da outra dona Maria, a dona Maria Soledad, nenhuma economia é notada. Por isso, ela tem os hábitos de bom consumo. Sim. Quando eu entro no quarto, no banheiro, acendo a luz, já apago, já deixo apagado. Não deixo tudo aceso. De dia as luzes ficam tudo apagadas. Acendo só à noite é aquele lugar onde vou frequentar e depois eu desligo. Se tá na sala, a cozinha tá apagada? Sim. Vai ficar acesa pras paredes? Então. Tem que economizar, né? Coisa tá feia. E o banho quente? Porque chuveiro é um vilão. Ah, na época do frio, sim. Mas na época do calor é frio. Banho ligeiro. Opa! As bandeiras tarifárias possuem valores diferentes conforme a cor de cada uma delas. A bandeira verde é a única em que não há cobrança adicional na conta de energia elétrica. Na bandeira amarela, a cobrança é de R$ 1,87 para cada 100 kWh consumidos. A faixa vermelha é dividida em dois patamares. Um de R$ 3,97 e outro de R$ 9,49. A bandeira preta, de escassez hídrica, é a mais cara e cobra R$ 14,20 para cada 100 kWh consumidos. A expectativa da Anel é que a bandeira verde continue vigente até o próximo mês, já que houve uma expressiva recuperação dos reservatórios das hidrelétricas. A bandeira preta, de escassez hídrica, é a mais cara e cobra R$ 14,20 para cada 100 kWh.